Fica aí Ei, 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 tu, a moto Qualquer coisa não levanta não, fica assim Fica assim, tá? Abra, 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 abra Manda, manda afastar, manda afastar Fasta, fasta, fasta Segura aí, segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Segura, segura Para, para, para Para o carro, para o carro Para como é que tá ali, ó Para aí, para aí, para aí Eu me defendo Vai lá, e bota lá naatura, lá Vai lá, e bota Vai lá, e bota Isso é muito lindo, hein? Tipo eu, ó. Bolsa, bolsa. Ele faltou bolsa lá, pra pegar uma bolsa, meu, ó. Aí, ó. E aí Vamos lá, vamos lá.